Após o CD, eu cortei um círculo de 22 cm. Agora, é só alinhavar a volta aqui todinha, para cima e para baixo. Alinhavei tudo aqui, então, agora é só colocar o CD. Eu estou usando aqui, gente, uma linha de pipa, que é uma linha mais grossa, mas vocês podem usar qualquer linha. Ajeita aqui, aperta bastante para ficar bem direitinho aqui atrás. Apertei, segura aí e dá um pontinho para arrematar. Vou pôr um tiquinho de cola quente aqui no meio para não sair do lugar. Cortei uma fita aqui de 16 cm. Pode ser qualquer fita, pode ser até tecido, se vocês quiserem. Vou pôr um tiquinho de cola aqui, juntar. Quem não tiver, gente, essa argola aqui também, no canal eu ensino a fazer argola de garrafa pet. Pode procurar aí no meu canal que vocês vão achar. Quem não tem, se vira com o que tem. Para fazer a cabeça do Papai Noel, cortei um círculo de 18 cm e vou alinhavar aqui tudinho também e fazer um fuxico. Gente, eu estou usando americano cru, mas vocês podem usar popeline, tricoline, qualquer tecido que seja 100% algodão. Alinhavei tudo, vou encher com plumante. Vou encher aqui um tanto, vou fechar e deixar um buraquinho pequeno para a gente acabar de encher depois. Ó, nem encho tudo não, porque não tem jeito. Então, o que que eu faço, ó? Deixo um buraquinho aqui e vou arrematar. Assim não tá bom ainda, ó. Tá vendo? Então, agora é colocar bastante plumante aqui, ó, com a ajuda da tesoura, até essa cabeça ficar bem redondinha. Vai aí, com paciência, com capricho, para essa cabeça do Papai Noel ficar bem bonita, hein? Tem que ficar assim, ó, bem redondinha, mais bonitinha possível. Para fazer o gorro, eu cortei um tecido de 22 cm, aqui na parte de baixo e aqui em cima, ó, 26 cm. E colei um feltro de 2 cm. Agora é só juntar aqui assim e passar uma costura. Quem tem máquina, costura a máquina. Quem não tem, gente, dá a pontinha aqui, ó, que é rapidinho. Passei a costura, vira aqui para o lado direito e tá pronto. Rapidinho para fazer esse gorro, hein? Passei, ó, vai com a tesoura aqui e ajeita até lá no fim a pontinha dele, ó. Vamos ajeitar aqui, ó, na cabeça do Papai Noel, do jeito que vocês quiserem. Olha se tá tudo certinho aí, ó. Põe um tiquinho de cola aqui. Pessoal, tô esquecendo aqui, ó, do detalhe no gorro. Vamos dar uns pontinhos aqui assim, ó, para ele ficar mais bonitinho, ó. Isso é se vocês quiserem, tá? Gente, eu faço aqui o passo a passo, mas vocês inventam moda, vocês fazem diferente e fica mais linda ainda. Vocês vão usar cores diferentes, né? Põe um detalhe diferente e vai ficando mais bonito. Ó, vamos ver se assim tá bom, vou pôr mais um tiquinho aqui, só para franzir aqui um pouquinho, ó. Dá um pontinho bem pequenininho aí. Para fazer o pompom, eu vou dar 20 voltas ao redor de dois dedos. Amarra aqui no meio, corta as pontinhas e tá pronto o pompom, mas vocês podem fazer diferente também. Um pompom comprado, uma bolinha, ó. É só ir cortando aí, ó, até ficar bem bonitinho. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um óculos com arame fininho aqui que eu comprei lá no depósito de construção, mas vocês podem fazer isso aqui com arame próprio, partesanato, arame dourado, prateado, o arame que vocês tiverem. Quem não tiver também arame, não tem problema deixar esse papai noel sem óculos. O importante é fazer. Fazer, vender, ganhar din-din, presentear. Vou dar um pontinho aqui para segurar o óculos. Pode ser até em cima do gorro mesmo, porque vai colar lá no CD, não vai aparecer nada. Olha aí, só um pontinho e tá bom. Para fazer o nariz, vocês podem fazer um fuxiquinho e colar aqui ou então costurar uma pérola. Eu vou costurar essa pérola aqui, mas se vocês fizerem um fuxiquinho, fica lindo também do mesmo jeito. Gente, é assim, a gente faz com o que a gente tem, a gente vai improvisando e tudo fica bonito. Para fazer a barba, eu vou enrolar 20 vezes ao redor de três dedos. Agora, a gente põe um fiquinho de cola aqui e vamos começar lá no meio, debaixo do nariz. Se vocês preferirem, vocês podem fazer assim, pega essa barba e coloca aqui primeiro, para ver se vai ficar certo. Quem não tem muita habilidade ainda, está fazendo a primeira vez, põe com o alfinetinho primeiro, para ver como é que vai ficar. Mas se você já tem habilidade, já sai colando. Coloca um aqui. Aí, bem do lado de cá e coloca outro. E vai assim até acabar, até chegar lá, amor. A beiratinha. Olha que lindo, todo barbudão. Eu esqueci de fazer a sobrancelha aqui. Olha como é que um detalhe faz a diferença. Vamos colar uma fitinha aqui no meio, põe o papai noel em cima e está pronto esse porta-pano de prato de papai noel. Gente, rapidinho vocês fazem. Olha só. Tchau. 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 Ajeita, aperta. Pessoal, olha que lindo que fica. A cozinha vai ficar linda demais da conta. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz. Obrigado.